Hoje vou ter que gravar outra vez com luz artificial, isto é assim, às vezes acontece, e provavelmente vou ter imensos reflexos nos óculos, se isso vos fizer com visão peço desculpa, mas para além de ter o ecrã na máquina a fazer reflexo, tenho o computador à minha frente, porque preciso dele para fazer este vídeo. Este é o meu típico vídeo de estatística, onde eu falo sobre as minhas leituras do mês de uma maneira assim que digo mais nerd, ou não. Hoje publiquei o vlog com as leituras do mês e hoje vou falar-vos de números. Eu em janeiro li 11 livros, 2 novelas e 57 contos. Li um total de 3317 páginas e nestas páginas estou apenas a contar com os livros acabados, ou seja, não estou a contar com os livros que ficaram por acabar. Li 6 autoras e 5 autoras. Li 5 autores americanos, 3 autores portugueses, uma autora sueca, uma autora inglesa e uma autora da Nova Zelândia. Para contradiar aquilo que é normal aqui nas minhas leituras, este mês li 5 livros em inglês e 6 livros em português. Normalmente costumo ler muito mais em inglês e costuma ser por aí uma ou 10 em português quando leio em português. Fiz algumas releituras, reli 2 livros e 2 contos, simplesmente porque eles estavam no livro que eu estava a ler. Só li livros físicos, não ouvi audiobooks. Mentira. Houve um livro que eu comecei a ouvi-lo em audiobook, que foi o da Jodi Picou, porque o livro ainda não tinha chegado. E houve um livro que terminei este mês e que inicialmente também comecei por ouvi-lo em audiobook. Mas não vou contar como leituras em audiobook, porque fiz uma leitura mista. E dois livros que li foram emprestados, ou seja, vieram aqui destantes dos meus pais. Ora bem, em termos de género, li 4 clássicos, que também não é normal ler tantos livros clássicos, ou pelo menos ser aquilo que leio mais ser clássicos. Dois livros de antologias de contos. Um deles por acaso também poderia ser considerado clássicos, mas eu escolhi pô-lo só na antologia de contos. Dois livros de ficção histórica, ou romance histórico, mas eu aqui normalmente opto por ficção histórica. Dois livros de fantasia e um livro de não ficção. Em termos de datas, um livro publicado em 1900, outro em 1904, um de 1925, 1947, 1979, 1995, 1999, 2001, 2007, 2011 e 2013. Dei 3 estrelas e meia a 3 livros, 4 estrelas a 3 livros, 4 estrelas e meia a 2 e dei 5 estrelas a 3 livros. Sendo que dois deles foram releituras e que são dois livros que são dos meus preferidos de sempre. E agora vou mostrar-vos os livros por ordem que os terminei. O primeiro foi O Grande Gatsby, do F. Scott Fitzgerald. Isto tem que ser dito com calma porque senão enrolo o nome do senhor e sai a genera. A Perla, do John Steinbeck. Eu estou a contar com um livro porque eu tenho duas edições em português, em que são únicas. Este é a versão que eu tenho em inglês, que está dentro de um livro que tem as novelas do autor. Eu li em inglês porque quis ler em inglês, como já disse no vlog. Mas é este livro que eu vos vou mostrar. Mulheres do Outro Mundo. Fadas e Serpentes, do Francisco Vaz da Silva. O Livro das Lendas, da Selma Lagerlof. A Ilustre Casa de Ramires, do Eça de Queiroz. Do Paul Arden. Memória de Elefante, do António Leventunes. Cinco Quartos de Laranja, da Joan Harris. The Storyteller, ou a Contadora de Histórias, da Julie Picou. Daughter of the Forest, ou a Filha da Floresta, da Juliette Marillier. E por último, um livro que estava na minha tibiar de Fevereiro, mas que eu adiantei e já li. Que era um livro que estava à meio. Assassin's Apprentice, da Robin Hobb. Que é o primeiro da trilogia. The Farseer Trilogy. Agora vou-vos falar dos vários projetos em que participei. Portanto, um dos projetos foi a minha Maratona de Fairy Tales. E existiam quatro desafios. Portanto, o primeiro desafio da Maratona Fairy Tales era ler um conto tradicional português. E para esse eu escolhi um dos contos que li neste livro do Francisco Vaz da Silva. Depois, o segundo desafio era ler um conto tradicional de outro país ou cultura. E eu escolhi um dos contos que li no The Virago Book of Fairy Tales, editado pela Angela Carter. Que foi um livro que eu comecei em Janeiro, mas não terminei. Depois, o terceiro desafio era ler um fairytale retelling. Ou seja, um reconto. E eu escolhi A Filha da Floresta, de Juliet Marillion. Que foi uma releitura. E que já agora eu não posso dizer que foi uma releitura. E foi o livro da leitura conjunta de Seven Waters, de Janeiro e Fevereiro. Que é o primeiro livro da série Seven Waters. E para o quarto desafio, que era ler um livro de contos tradicionais ou de contos de fadas. Podes tanto se você contar, como este livro do Francisco Vaz da Silva, como o livro das lendas da Selma do Aguerre. O Grande de Gatsby foi lido para As Leituras com Twist, da Miura da Geek. O António Lobo Antunes foi lido para o Autores Portugueses, organizado pela Marcia Estima. O autor do mês de Janeiro era António Lobo Antunes e daí eu escolhi este livro para ler. Durante o Clube dos Clássicos Vivo, houve a discussão agora em Janeiro sobre o livro de Novembro e Dezembro. Que foi a Ilostra de Casa de Ramires e eu que terminei de ler o livro para discuti-lo. Durante o primeiro fim de semana de Janeiro, participei na Maratona de Leitura de Fim de Semana. Leio Como Estiveres, organizado pela Dora. Se me lembrar, deixo nos cards ou em baixo o link para o vídeo em que fiz um vlog das minhas leituras. Participei em os três projetos de leituras sobre o Holocausto. O All 73, da Dora. O Leituras do Holocausto 3, da Isaura, do blog e canal do Jardim das Mil Histórias. E Vozes do Holocausto, da Sara Cristina. E para este projeto li dois livros. Li Contadora de Histórias, da Jodie Piccol. E reli Cinco Quartos de Laranja, da Joan Harris. Este livro da Jodie Piccol também foi o livro do mês de Janeiro, de um ano com a Jodie. Organizado pela Dora, a Isaura e a Elisa. E desta vez juntei-me. Ainda em Janeiro comecei a ler Dubliners, do James Joyce. Portanto, eu terminei com o tempo para começar outras leituras e, portanto, comecei. Eu normalmente nestes vídeos costumo também falar um pouco mais sobre os contos que li. Mas, como este no mês de Janeiro, os contos que li foram maioritariamente contos tradicionais ou contos de fadas, eu achei que não fazia sentido estar a classificá-los. Porque há muitos que são semelhantes a outros que eu já li. Há outros que são completamente desconhecidos. Portanto, são contos sem autor e que eu acho que não faz... Mas, pelo menos para mim, desta vez eu achei que não fazia sentido estar a classificá-los. Se tiverem curiosidade em saber o nome dos contos que eu li, foram muitos. E também como foi um número muito elevado, eu achei que não fazia sentido estar aqui a fazer uma listagem deles todos. Mas, se tiverem curiosidade, eu deixo o link na descrição, onde vocês podem ver todos os contos que li e também de quais os livros. Foram estas as leituras do mês de Janeiro. Queria agradecer a todas as pessoas que participaram na Maratona Fairy Tales. Digam-me no grupo do Goodread, ou digam-me nos comentários, quais os livros que leram, se participaram, obviamente. E se gostaram, se não gostaram, se costumam ler este género, não só de contos, mas de contos mais tradicionais. De contos, Fairy Tales, Folk Tales... Destes livros todos que vos falei, irei apenas... vou apenas fazer opinião sobre o... Cinco quartos de janeiro... Cinco quartos de janeiro... Quero dizer... Cinco quartos de laranja... Isto do cansaço é como o que dá. E vou também fazer, provavelmente, um livro de... um livro... é o que eu digo? Isto é o cansaço. Uma opinião quando eu terminar este livro, porque eu deixei no grupo do Goodread uma série de citações deste livro, que eu acho que são muito importantes. Mas como elas são em inglês, não sei se é relevante lê-las ou não. Digam-me nos comentários se acham que é interessante ou não. É tudo por hoje e até ao próximo vídeo.